É o Osório, é, ele é brilhante, tá lá, tá desenhando, existe cera, lápis de cor, essas coisas todas, ele é ótimo nisso, ele fica todo concentrado, viajando no mundo da imaginação, é. Mundo da imaginação, Ludovico, isso aqui é inspiradão assim ó, fazendo um desenhão, por quê? Porque eu tô com muita vontade de ver a exposição de artes do quintal, que tal, vamos lá? Foi pra isso que eu vim te chamar, Osório, eu não quis interromper porque você tava todo concentrado, não é? Ah, então vamos agora. É pra já, a exposição de artes do quintal, fica de olho, dá uma olhada, olha. É pra já, a exposição de artes do quintal, não é? É pra já, a exposição de artes do quintal, dá uma olhada, olha. Tchau, tchau. E só, Ludovico, por que eu amo as artes que o pessoal de casa manda pra gente? São lindas, são caprichadas, são cheias de imaginação. Pois é, a gente aprende muito com o que eles mandam. Você, você e você, quer mandar pra gente um desenho também? Então, como é que faz, Ludovico? Faz o desenho, né? E manda pra gente. Escreva para Quintal da Cultura, caixa postal 11 544, cheque 050 36-900, São Paulo S. Não demora, manda logo que a gente vai colocar na exposição de artes do que manda.